Olá pessoal, seja bem-vindo, eu me chamo Ney Oliveira e hoje eu vou passar para você a introdução de um grande clássico de Leandro e Leonardo Solidão, só sei dizer que é boa demais, vamos lá! Canção maravilhosa, hein pessoal? Vou te passar o solo agora lentamente com a tablatura Eu vou fazer a primeira frase normal, depois vem te explicando passo a passo Então vai ficar assim Nós vamos estar saindo aqui, quinta corda, casa 3 Quarta corda, casa 2 Terceira corda solta Terceira corda, casa 2 Terceira corda solta E a quarta corda solta Mais uma vez, então vai ficar assim Próxima frase Nós vamos estar saindo aqui, terceira corda solta Quarta corda, casa 3 Quarta corda, casa 2 Quinta corda, casa 3 Então vai ficar assim Juntando as duas partes Próxima frase Essa aqui Mais uma vez Nós vamos estar saindo aqui, quarta corda Terceira casa Quarta corda, segunda casa Quarta corda solta Quinta corda, casa 3 E novamente, quarta corda solta Agora, essa parte do solo Do início, mais uma vez Lentamente Próxima parte do solo Primeira frase Então está saindo aqui, terceira corda, casa 5 Segunda corda, casa 5 Primeira corda, casa 3 Primeira corda, casa 5 Volta Primeira corda, casa 3 Segunda corda, casa 3 Então vai ficar assim Próxima frase Próxima frase Não está saindo aqui Primeira corda, casa 3 Segunda corda, casa 6 Segunda corda, casa 5 E terceira corda, casa 5 Então vai ficar assim Juntando as duas partes Próxima frase Então está saindo aqui, segunda corda Casa 6 Segunda corda, casa 5 Segunda corda, casa 3 E terceira corda, casa 5 Então vai ficar assim Próxima frase e última É essa aqui Então vamos estar saindo aqui Segunda corda, casa 3 Terceira corda, casa 5 E terceira corda, casa 4 Aí terminou o solo Mais uma vez É a segunda parte do solo Lentamente Vou passar para você agora o solo completo Mais uma vez do início É a segunda parte do solo Qualquer dúvida Qualquer coisa É só voltar o vídeo Preste bastante atenção Estude com calma Com paciência Passa a passo Depois você vai aumentando a velocidade aos poucos Até chegar no tempo da música Valeu pessoal Espero que vocês tenham gostado da aula É nóis Tamo junto Próximo